Vasco e Cruzeiro amanhã lá em São Januário e a gente vai trazer aqui a Giovana Pires para a resenha porque já são quatro reforços confirmados desde a chegada do Pedrinho. Da hora tem notícia. Tem mais gente chegando, Giovana? Tem mais gente, viu Marcelo? Jonathan Jesus, zagueiro de 20 anos, que está no Fortaleza. Cruzeiro disse que conseguiu confirmar essa transferência. Na verdade, ele está no Ceará, não é no Fortaleza. A torcida do Vozão não me mate. Em relação ao Jonathan Jesus, zagueiro de 20 anos, vinha sendo titular da equipe na Série B do Brasileiro nessa temporada. Chega então, Cruzeiro aguarda a chegada dele nos próximos dias para poder passar por exames médicos. Aí sim, assinar o contrato em definitivo. Ainda sobre contratações, meio campo do Cruzeiro. Expectativa de que o Cruzeiro avance na negociação com o volante Matheus Henrique. Ele que está no Sassuolo da Itália, poderia chegar então. O Cruzeiro ainda aguarda a liberação do clube italiano para avançar nessas negociações com o Matheus Henrique. O contrato seria de 5 anos, então. Expectativa de que ele chegue. Na verdade, o contrato seria para as próximas temporadas. Expectativa então que ele chegue para reforçar ainda mais esse time do Cruzeiro. Lembrando, estreia só poderia acontecer a partir do dia 10 de julho, como todos os outros reforços, quando a janela abrir. Valeu, Giovana. Bom sabadão para você. Henrique, fechado mesmo é o zagueiro Jonathan, né? Isso. Está chegando aí para reforçar a defesa do Cruzeiro. Dei uma olhada no que ele fez, principalmente pelo Ceará, na Série B desse ano. Ele está jogando desde a reta final da temporada passada, pontualmente. Wagner Mancini, ex-América, ex-Cruzeiro também, ex-Atlético, que tem o lançado. E o que me chamou a atenção é isso aí, ó. A capacidade que ele tem de conduzir bem a bola com personalidade, sair jogando com passe. É um zagueiro que tem boa técnica, 1,87m, tem estatura também, mas tem 20 anos e ainda não tem nem 50 jogos como jogador de time principal. Esse ano é que ele virou titular do Ceará. Então chega para o Cruzeiro como uma aposta. Um cara a mais para estar no elenco, para ser amadurecido pelo Fernando Seabra. E acho que por isso é uma aposta válida. Você traz um jogador jovem com potencial de crescimento, é uma aposta válida. Quero falar do jogo aqui porque o Matheus Pereira está fora. Como é que faz? Falando de jogo, essa é a grande preocupação para amanhã, né? É o cara do time, é o camisa 10, é o jogador mais decisivo, mais criativo. E ele fora deve forçar algumas adaptações do time do Cruzeiro para pegar o Vasco. Claro que é um Vasco fragilizado, mas é um Vasco em São Januário. É um jogo sempre muito difícil. Vamos ver qual vai ser o time que o Cruzeiro deve colocar em campo? E aí deve ter mudança, como eu disse, na estrutura. Sem o meio armador, volta a ter ponta. Então estamos apostando no Verón de um lado, no Robert do outro. O Barreal também segue como problema. O Japa deve ser titular se o Barreal realmente não puder. E tem que lembrar que o Lucas Romero saiu do último jogo com dores na panturrilha. Estamos apostando que ele vai, mas pode ser mais um desfalque de última hora. Temporal.